O Partido dos Trabalhadores mudou a realidade do Brasil, do seu povo de maneira geral e também da juventude. Avançamos na construção de um desenvolvimento sustentável que consegue incorporar e olhar a diversidade social, a diversidade não só etária, mas também dos vários segmentos que compõem essa população e a importância de termos políticas dentro das políticas estruturantes, as políticas específicas para as mulheres, para os jovens, para os negros e negras, para a população idosa, por exemplo. Nas questões da juventude, nós criamos o ProUni, criamos o ProJovem, o Programa Cultura Viva, Pronaf Jovem, Bolsa Atleta, segundo o tempo, dentre tantos outros programas e ações. Mas é preciso avançar ainda mais para que esse tema possa virar agenda nos nossos municípios, no Parlamento e dialogue com essa nova realidade que vive a juventude e com os novos desafios que nós temos a partir dos avanços, mas de tudo aquilo que a gente ainda precisa conquistar. Por isso, vamos para as ruas com muita ousadia, fazer uma campanha animada com a cara da juventude. E é por isso que é importantíssimo, nessas eleições, que os jovens votem em candidatos a vereadores jovens ou candidatos a vereadores comprometidos com essa plataforma de transformação social. Porque as políticas de juventude não são só para a juventude, é para garantir o desenvolvimento do país e dos nossos municípios. Por tudo isso, para a vereadora em Fortaleza, vote Deodato Ramalho, número 13813. Tchau!